Eu estou sempre aqui olhando pela janela Eu não vejo arranhões no céu nem discos voadores Os céus estão explorados, mas vazios Existe um biombo de ossos perto daqui Eu acho que eu estou meio sangrando Eu já sei Não precisa me dizer Eu sou um fragmento gótico Um castelo projetado, um slide no meio do deserto Eu sempre quis ser isso mesmo Uma adolescente nua que nunca viu discos voadores E que acaba capturada por um trovador de fala cinematográfica Eu sempre quis ser isso mesmo Armar hieróglifos com pedaços de tudo Restos de filmes, gestos de rua Gravações de rádio, fragmentos de TV Mas os meus lábios são transmutação de alguma coisa planetária Quando eu beijo Eu improviso mundos molhados Eu aciono gametas guardados Eu sou a transmutação de alguma coisa eletrônica Uma notícia de Saturno esquecida Uma pulseira de temperaturas Um manequim mutilado Uma odalisca androide Que tinha uma grande dor Que improvisou com restos de cinema E com o seu amor Um disco voador Ando devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Ir tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada Eu vou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Polão de ser feliz É preciso O pleased A CIDADE NO BRASIL